E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de especial e o game que eu vou analisar e trazer informações nerds extras desse clássico do cinema que influenciou e influencia filmes e jogos até os dias de hoje. Jovens, hoje lhes trago Scarface, the world's yours, o mundo é seu, então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão. Dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Ao contrário do que muitos imaginam, Scarface não é apenas um filme clássico, na verdade se trata de um livro escrito e publicado pelo autor americano Armitage Trail, de nome real Maurice Coons, no ano de 1929. O livro foi inspirado e baseado na vida real do gangster Al Capone, um dos, se não o maior gangster americano da história que atuou durante a década de 20 no período da lei seca nos Estados Unidos, trabalhando com criminosos no mercado de bebidas na cidade de Chicago. Ele mandou matar muitas pessoas e foi um verdadeiro chefe do crime, tinha o apelido de Scarface, que em uma tradução literal significa cara de cicatriz, devido a uma cicatriz que tinha em seu rosto, resultado de uma briga de rua quando ele era bem novo. Formou gangues desde muito jovem, largou a escola, começou cometendo pequenos delitos, foi subindo de vida, matando rivais, mexia com prostituição, jogos e bebidas, acumulando uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. O livro nos apresentava o personagem Tony Guarino, inspirado em Al Capone, que também era conhecido como Scarface, e sua ascensão pelo mundo do crime em Chicago. Livro que virou um filme no ano de 1932, conhecido como Scarface, A Vergonha de Uma Nação, dirigido por Howard Hawkins, trazendo o ator Paul Mooney no papel de Tony Camonte. O filme se passava em Chicago, nos anos 30, onde a morte de um poderoso líder da máfia abre uma brecha para que alguém ocupe a vaga de chefão do crime, o que faz com que Johnny e seu braço direito Tony entrem em ação e comecem a querer dominar tudo, com Tony querendo superar o seu chefe e chegar ao topo. Scarface se tornou um clássico de gênero gangster, e na época já era considerado um filme relativamente violento e que teve muita censura. E décadas depois, surgiu o tão amado e aclamado Scarface, dirigido por Brian De Palma, diretor consagrado por filmes como Carrie, A Estranha e Os Intocáveis. Se trataria de um remake, ou uma reimaginação do livro e do filme original, estrelando a lenda Al Patino, no papel do mafioso Tony Montana, um cubano. Nos anos 80, Tony foi um criminoso a sua vida inteira, foi exilado de Cuba para os Estados Unidos no início do filme, e segundo ele, a sua única intenção de vida é sair da miséria que vive. Junto com seu amigo Manny, chegam a Miami, onde começam a trabalhar como lavadores de pratos, e logo se vêem cometendo crimes e tocando terror para começar a subir na vida, onde eles conhecem Frank López, um dos maiores traficantes de Miami, e Tony e Manny começam a trabalhar para ele para subirem na vida. Tony quer tudo e não vai medir esforços para conseguir montar o seu império. Scarface foi um marco. Sendo um filme extremamente violento e com uma linguagem pesada, faturando aí 65 milhões de dólares em bilheteria, suas críticas foram duras na época, consideraram o filme grotesco, isso acabou influenciando e atrapalhando a bilheteria, mas para vocês verem como são as coisas, porque anos depois, o filme passou por uma reavaliação crítica, para ser considerado hoje um dos melhores filmes de gángster já feitos. Críticos, né? Entre aspas. Seu impacto cultural dispensa comentários. Indo para a parte de games, GTA Vice City, como eu já comentei nos vídeos da saga GTA para vocês, Tommy é inspirado em Tony, assim como o visual da mansão, da boate, os cubanos, Miami e muito mais. E em 2006, foi lançado Scarface The World's Yours, game de ação, mundo aberto, na visão de terceira pessoa, desenvolvido pela Radical Entertainment e publicado pela Vivendi Universal. E vamos lá, começando pelo enredo, o jogo é uma continuação do filme, só que, para quem já assistiu o filme, né? É uma versão alternativa, senão não tinha como continuar. Durante o filme, vemos a ascensão e a queda de Tony, ele conseguiu tudo o que queria, mas aos poucos, vemos a tristeza e reflexão em suas falas, ele achou que encontraria o que buscava, ser feliz ou algo parecido, mas só se sentiu mais vazio do que antes. E quando você é muito poderoso, você faz falsos amigos e inimigos. O filme acaba com o Espera Zangado. Espera. Você vai falar o final do filme? Olha o spoiler, velho. Olha, jovens, espoilar um filme de 36 anos atrás, né? Que é de um livro de 90 anos atrás, né? Se você ainda não viu, veja. Veja hoje. Continuando. O filme acaba com Tony em sua mansão, sem família ou amigos. Sua casa começa a ser invadida por uma enxurrada de criminosos de uma gangue inimiga, matam os homens de Tony e ele entra em modo frenesi, pega uma M16 com uma granadeira e diz Say hello to my little friend. Uma das frases mais marcantes da história do cinema e sai matando o máximo de inimigos que pode. Uma outra característica é que Tony é muito esquentado e está sempre a ponto de brigar, o que lembra o Trevor também do GTA. Pois bem, o jogo começa exatamente nessa cena, mas controlamos Tony e vamos vencer essa batalha. Infelizmente, não foi Al Patino que se dublou no jogo, e sim um dublador americano com uma lista quilométrica de animações e jogos e conseguiu interpretar Tony perfeitamente. No fim das contas, Tony perdeu seu império e a sua moral, três meses se passam e ele procura seu advogado, que é conhecido como o maior e mais corrupto advogado de Miami, para tentar ajudá-lo a reerguer seu império das cinzas. Era muito legal poder ter uma sequência do filme e a história era bacana em uma campanha que ia de 20 a 25 horas e para 100% poderia estender aí mais umas 10 horas. E como o jogo funciona? Com aquele mundo aberto maroto, passamos por Miami, seus territórios, Downtown, South Beach, North Beach, indo na vibe de GTA e True Crime. Na tela temos um mapa, um ícone de dinheiro, um G, que representa gramas de drogas, um M, ícone de banco, um medidor de vida e um medidor de fúria. O mapa era bem vivo, conforme vocês estão vendo aí pelo gameplay ao fundo. Muitos pedestres, carros, podíamos dirigir, entrar em cobertura para mirar e atirar. Tínhamos ataques físicos também, defender, contra-atacar, trazendo muita violência com desmembramentos e tudo. Quando ativávamos o modo fúria, Tony ficava invencível e com munição infinita, a tela ficava vermelha e todo mundo morre com um tiro e ainda recupera a sua vida. É importante ressaltar que Tony não mata inocentes, apenas bandidos e se você tentar, ele vai falar alguma coisa do tipo eu só atiro em imbecis que ferram comigo ou Tony, o que você tem na cabeça. O mesmo vale para pedestres, onde é possível, mas não acontece nada com eles. Eles normalmente se jogam para o lado no estilo Driver. Sim, jovens, eu vou fazer a saga Driver. O arsenal é composto por uma quantidade grande de pistolas, metralhadoras, shotguns, submetralhadoras, snipers e até mesmo bazucas. Quando não estamos em missão, podemos explorar o mapa, conquistar território sob domínio de gangues e ir fazendo nossos próprios negócios. Aquele G que representa gramas são gramas de cocaína. O game tem um sistema de traficante onde você vende drogas para os que estão espalhados por aí. Você entra em uma espécie de conversa, tem uma barrinha que você tem que apertar o botão para preencher no timing certo para a negociação ser bem sucedida. É bem simples e é uma das formas de fazer dinheiro além das missões. O ícone do banco é o seguinte, assim como no filme, Tony precisa fazer lavagem de dinheiro. Nós vamos ao banco, depositamos o nosso dinheiro lá, assim, quando morremos, não perdemos ele. Usamos o mesmo sistema de conversa que usamos com os traficantes. Esse é um sisteminha que você usa para várias coisas, como subornar policiais, intimidar pessoas. Quando fazemos isso no banco e somos bem sucedidos, pagamos uma taxa menor de juros. Temos também um menu chamado Exóticos que é outro ponto original do jogo. Podemos comprar capangas entre motoristas, assassinos, um portador de armas. Esses capangas fazem entregas para a gente, carros e armas em qualquer lugar, é só solicitar. Temos várias opções de veículos no jogo, veículos vistos no filme, inclusive modelos luxuosos com características de velocidade, resistência e dano. Temos barcos também, lembrando que Tony é capaz de nadar. Conforme avançamos no jogo, poderemos comprar negócios que vão virar pontos de distribuição de drogas, aumentar nossa reputação e dinheiro. Quando aumentamos a reputação e passamos de nível, desbloqueamos novas armas, novos carros, novos itens para comprar. Podemos reformar a mansão e adicionar todo tipo de coisa, coisas que fazem referências ao filme. Ah, e podemos comprar roupas também para Tony. A ambientação é magnífica, seguindo a linha de Vice City. Tínhamos uma Miami lindíssima para se explorar, praias, clubes, avenidas. Uma coisa que de tirar o chapéu é a representação dos locais principais que vemos no filme aqui no game. Sua trilha sonora era outro ponto alto, trazendo toda a vibe dos anos 80. Em uma playlist no carro do Tony, temos tanto a trilha sonora original do filme, para ouvir rock, pop, country, hip hop, que vai desde Johnny Cash, Judas Priest, Motorhead e Run DMC. Scarface foi uma surpresa agradável. Geralmente, jogos baseados em filmes não são bons, mas esse foi uma das poucas exceções. Óbvio, que foi muito comparado a GTA, os supostos entendidos da época, ficavam sempre tentando ressaltar como o GTA era superior nisso ou naquilo, não sei pra que, mas teve uma média de 7.4 nas reviews e vendeu um expressivo 1 milhão e 860 mil unidades. Foi muito bem. Criticado na sua versão PC e Wii, por elas serem, de certa forma, problemáticas em performance. E antes de encerrar, no final de 2006, saiu Scarface Money, Power, Respect, pra PSP, que se trata de um jogo de estratégia, onde assumimos o papel de Tony em partes da história do filme mesmo. Funciona como aqueles jogos de tabuleiro, onde temos um mapa da região e áreas demarcadas com cores, que mostram as gangues que dominam essa região. Nosso objetivo é conseguir dinheiro, influência e poder, como o nome do jogo sugere, e assim dominar as regiões, mandando homens armados para matar as gangues. Cenas do filme foram utilizadas em cutscenes para nos ambientar em cada missão que se segue. O jogo foi considerado repetitivo e muito simples, tendo notas baixíssimas nas reviews e vendendo apenas 160 mil unidades. Praticamente nada. E bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não assistiu Scarface ainda, tira um tempinho e assiste. Vocês não vão se arrepender. E vai ser legal para vocês poderem visualizar toda a influência que esse filme tem nos jogos de ação de hoje em dia, principalmente GTA. Tenham todos um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira, às 11 da manhã. Um grande abraço, tudo de melhor, valeu, falou, até mais. e a tira-feira. E aí E aí E aí E aí